Música Estou aqui no altar, às sete da matina Sete horas da manhã Num frio da gota Indo pro estúdio É a gravação do nosso primeiro EP É foda Foda, cara de sono é foda Música Foda, um, dois, três, vai O Brilhão, se você está chegando nas minhas gravações, como é que você acha? O que vai acontecer? É uma coisa difícil, mas não é Porque o cara me fala que vai gravar a música E não grava, grava dez, aí vem de oito Pra mim, o cara é louco Tá certo Vamos chegar aqui perto pra vocês verem Gravação do stream pro altar Agora eu vou falar com o Eric Jones O que você está achando, Eric? A gravação Ainda, né? O Brilhão ainda não terminou a música e a gente chegou aqui às sete horas Sete horas, não que horas não E o Brilhão ainda não terminou de gravar a primeira música Brilhão, o que você tem que dizer sobre isso? Que é uma mentira deslavada, porque eu já estou na última Que mentira Aqui, ó, vou mostrar pra vocês Aqui, ó Abstinência é a segunda música Vamos ver aqui, ó Ih, rapaz, não dá pra ver, mas é abstinência Não, 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 não Não dá pra ver allies Agora dentro Agora dentro E aí mano, pô legal o som meu, strip no altar aí, cara, a gente tem um trabalho meio complicado de fazer, mas a galera mandou bem aí, grabou rapidão, computações, estão ouvindo aí, ó, legal, caralho. E aí, que eu vou animar, quase uma semana e estou sem cansa, minhas mãos não aguentam mais, só de olhar já estou pronto pra ataque, já tem que esforçar, mas o mal que desarme, uma semana é tempo demais. Tomou? Ficou. Ficou, só faltou ficar bonito, cara. Aí, de Johnson's, hein Johnson's, que que você acha aí da sua... Pô, você tá tomando o cu, a gente vai parar pra tirar a foto. E aí, e agora é sua vez, hein? Aí, vamos tocar aí, chega assim. Eu acho que vai ser um pedacinho de lama agora, hein? Acho que vai demorar mais sem você, pra vocês verem, pra gravar. Último dia de gravação, terminamos as paradas tudo, agora é só tocar, fazer o sexo e comer as putinhas tudo. Valeu. Acho que foi legal, foi legal assim, foi legal. O que você achou? Ah, achei que ficou, ficou a pampa, ficou bacaninha, acho que a gente vai conseguir agradar todas as crianças do Brasil. Deixa eu tocar no Bom Dia e Companhia, no programa da Xuxa, todos os outros programas infantis. Deixa eu tocar no Bわ fight. Vamos. 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 VTom Minas, vamos. VEF 살아, vem. VEF. 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 O negócio vai ficar foda, na hora que eu gosto pra caralho O Borne vai ficar monstro, entendeu? Vai ficar monstro, não Só esse que tem aqui Eu acho que o EP que a gente vai lançar na net, o Borne, também é disco, é a melhor loja perto da sua casa, é muito importante na carreira do Strip No Altar Tem tudo pra ser o melhor disco do Strip No Altar, isso aí eu não tenho dúvida nenhuma E eu sou bonito? Pode dizer, pode dizer Pode dizer Eu acho que vai ser o melhor disco do Strip No Altar de todos os tempos Eu acho que já tá foda Já tá foda? E a parte mais difícil vou ter que fazer Comer e usar Sem se envolver Fazer se apaixonar Sem ao menos perceber E depois chutar Pra aprender Eu acho que vai ser o melhor Mais alguma coisa? Boa? É Acabou, mano Acabou Caralho E aí E aí E aí E aí E aí